O que não pode, Rodrigo, é esse negócio de fecha por 48 horas e abre. Isso não funciona, isso é muito pior, porque você confunde a população, você não tem efeito nenhum, não adianta fazer um lockdown com um jeitinho brasileiro, como eu tenho falado ultimamente, que é difícil traduzir para os americanos, o pessoal de fora do Brasil, ninguém entende o que eu quero dizer, mas é esse tipo de tentar coxambrar o lockdown, tucanar o lockdown, não adianta. Ou você faz a coisa de direito correta, ou os efeitos não estão aí. E veja só, o Brasil fez, São Luís fez, Fortaleza já fez, a Grande Recife relutou, esperneou, mas fez e funcionou. A Grande João Pessoa reuniu todos os prefeitos da Grande João Pessoa, o governador e os prefeitos, o prefeito João Pessoa à época, e fizeram, e melhorou. Em São Luís teve efeitos de longo prazo, de vários meses. A situação no Maranhão só começou a piorar mais recentemente, por quê? Porque teve a determinação política de fazer a coisa na hora certa, mas aparece que depois das eleições, e depois que as eleições que deveriam ter sido adiadas, por um ano, como foi a proposta nossa no comitê, porque não tem sentido fazer uma eleição em um país numa pandemia fora de controle, depois das eleições o país sincronizou. Todas as regiões começaram a ter crescimento de casos, mais tarde crescimento de óbitos ao mesmo tempo, em diferentes níveis, mas ao mesmo tempo, e taxas de ocupação hospitalar explosivas. A partir daquele momento, o apetite político de fazer o que deveria ser feito parece que sumiu, evaporou. E, infelizmente, quando a política bate de frente com a biologia, a biologia ganha de 7 a 1. Sempre. A biologia sempre vai ganhar da política de goleada, nesses momentos, tá? Mas, infelizmente, a lição não foi aprendida. Então, a gente tem que se esguelar, né? E gastar de novo toda a saliva para dizer ou o Brasil para por 21 dias e faz o que tem que fazer, ou o ano de 2021 já foi, o ano de 2022, o primeiro semestre, está começando a ir embora, e nós podemos dobrar o número de mortos nos próximos meses. Legenda Adriana Zanotto